Parecia muito fácil A gente fica junto Mas foi tudo pro espaço Nesse engano absurdo Você ficou tão diferente Daquele sonho da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Sinto falta de você Você ficou tão diferente E aquele sonho da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu Sinto falta de você Esquecer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Esquecer Você Esquecer Você Não vai ser Amém Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu dizer que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Lembro teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser por somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na ponta E quando eu fiz o que esqueço Eu não me esqueci em nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa A história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso Lendo o meu olhar O sorriso é só desfaz O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Obrigado, gente Obrigado Vamos lá Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua 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 de encanto Ouça Para quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocar no meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocar no meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Madrugada de amor que não vai acabar Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Milha datva do amor Eu quero que risca o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Vamos cantar com a gente, vamos lá Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Obrigado! Ela estava linda, em plenitude vinda Foi a primeira vez que a vi Era madrugada, era quase manhã arraiada E eu ainda estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria Só pra lembrar outra vez e ficar Assim como se nada fosse ruim Tudo é tão bom entre você e eu No jogo da vida O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu No jogo da vida O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria Só pra lembrar outra vez e ficar Assim como se nada fosse ruim Tudo é tão bom entre você e eu No jogo da vida O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu No jogo da vida O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu No jogo da vida No jogo da vida O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu No jogo da vida O que acontece gira O que acontece gira Em torno dos pontos que você me deu Em torno dos pontos que você me deu No jogo da vida No jogo da vida No jogo da vida No jogo da vida Vamos lá Viajando pra mato grosso Aparecida do tabuado Em torno dos pontos que você me deu Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é no copo que eu afoto Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado O brando rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuá Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Eu fiz a maior proeza Nas tandas do Rio da Morte Com outro caminho meio Raquejado no transporte Fui buscar uma bacada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Me tirará valentia Quem é meu primeiro beijo Que darei com alegria Na beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esforas E passei a mão na peia Peguei o mestizo a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espeneava Fui apertando a correia Mas quando eu acendei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O pai soltou a porteira No primeiro corcoveado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia língua de fogo Cheirava chifre queimado Dando os castos do mestizo Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Sepião de boiadeiro Dos trêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou bloqueio Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Brincadeira, né? Brincadeira, né? Amor, amor, a mais linda desse interior Sei que aqui é um caipira Que os seus olhos não tira da princesa Mas eu chego de carrão Mostro bom se ganha o seu coração Sou tal caipira Que o meu filho falou Não escondo a questão A moça é dona do meu coração Ele acha que o dinheiro Compra o amor Mas se fosse fácil assim A moça nem olhava para mim Vamos junto! Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desistiria Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desistiria Vou fazer de tudo um pouco Já estou ficando louco de desejo Puso o terno e a gravar Falei com seus pais Mas deu em nada Vou caipira Dá um tempo desse jeito Não aguento a insistência Só por causa de você Ela não decide o que vai ser O grão fino Nosso caso não tem solução Ela gosta de cowboy Bota espor e pinta de herói Vou selar o meu cavalo E dizer adeus Em seu lugar e eu também Em busca de quem só lhe queira bem Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desiste A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desiste A pronta insiste, mas dúvidas contas A moça desiste Moro num lugar Uma casinha inocente do sertão O fogo baixo, o acesso do fogão Fogão, a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiro, um urubão Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tem no quintal Os pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão As mãos em cima assim, todo mundo comigo agora, vai Quero ver Um vez e outra volta Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave e outras coisas que faltar Marmada pinga Pega o meu burrão Passa na estrada pro reino levantar Qualquer tristeza que for Vai passar No matabula Galopando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vamos lá Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Pois é tão triste esconder Só que não sei mais se assim vai ser Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Não dá mais Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais O que é que a gente faz Armei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Quem é, quem é que vive nesse mundo sem cerveja e sem mulher A primeira vez que é, quem é, quem é que vive nesse mundo sem dinheiro Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou, pegou Uma moça bonita que o meu coração acabou Pegou, pegou, pegou Uma moça bonita que o meu coração gamou A segunda vez que a carapuca desarmou A segunda vez que a carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Vamos junto agora aí Pegou, pegou Um baita do negão que o meu coração gemou Agora vocês Pegou, pegou Um baita do negão que o meu coração gemou Aí não, hein Obrigado, gente Obrigado Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Só as lembranças de amor Não passam Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Mas longe de você Afinal Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Eu já sofri demais Chego em casa Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo Pouco a pouco E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Ases vermelhas, brancas flores Pintando o cerro nos meus olhares Força em mim da garoa em cores Olhando a tarde de ares solares Chamam você bem, não fique aí, vem Olhar meu beijo, te beijo também Maga magia de lua, luzia, noite virando dia Água na boca, secando na louca chuva de bruxaria Hoje você vem, dizia Hoje você vem, dizia De cada ponta de folhagem Cai uma gota dos nossos banhos Faga, samamba e a miragem Doces varandas, sonhos estranhos O que a beleza, o zé na mesa Beba sem medo, vem da natureza Maga magia de lua, luzia, noite virando dia Água na boca, secando na louca chuva de bruxaria Hoje você vem, dizia Hoje você vem, dizia Maga magia de lua, luzia, noite virando dia Água na boca, secando na louca chuva de bruxaria Hoje você vem, dizia Hoje você vem, dizia Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro, vai se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer, sem distraçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu um do ar em plena luz do dia Sou tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Minha pequena, és minha amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu um do ar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Eu sou o teu peito a apelar, gritar de dor Eu sou o teu peito a apelar, gritar de dor Sou o teu mundo, sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida, sou meu eu em você Amém 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 Quero ouvir Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Seu fogo de mulher Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Seu fogo de mulher Sou um curandeiro, um louco, sou O cuidador do fogo, sou Alguém que pede pra você Me acender Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Seu fogo de mulher Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Só eu sei acender Seu fogo de mulher Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Seu fogo de mulher Acenda a minha escuridão Me mostra o seu clarão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Seu fogo de mulher 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 Amém. 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 Amém.